É principiante básico, coreografia além do arco-íris, coreógrafas e ensaiadoras, professoras Ana Luísa Maronese, Bruno Adriano e Matos e Cristiane Borba. Esta dança é um clássico de repertório do balé, o Mágico de Oz. O balé tomou corpo e se desenvolveu através de seus repertórios, onde bailarinos, coreógrafos, musicistas, figurinistas, regentes ficaram famosos através de seus trabalhos inovadores, onde ganharam o mundo. Os mais famosos são o Lago dos Cisnes, a Sylvie, o Don Quixote, o Quebra-Noses, a Bela Adormecida, Carmen, a Filha do Faraó, entre inúmeros outros repertórios. O Bela Adormecida 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 Amém. 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 Amém.